Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã do dia 28 de 2 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume misto, alguns ativos com mais volume, outros com menos. Mas alinhado, assim, a acontecimentos. A gente tem aí o Lula avançando na Vale, na antiga Vale do Rio Doce. As mesmas falas de sempre quando quer justificar absurdo. Então, desde a Vale não é dona do Brasil, que foi algo que há tempos atrás ele usava contra o Campos Neto, que não quer dizer lhufas. Ou como empresas devem seguir o pensamento do governo. Não pode ter monopólio mineral, que não é o que acontece aqui no Brasil. precisa prestar contas ao Brasil, que novamente é uma fala disfarçada ali de eu quero usar no PAC, certo? A empresa. Resumindo, um bando de coisas sem sentido que deve aumentar a pressão ali na Vale sobre decisão de CEO e possíveis atitudes futuras. Já se mostrou, não tem como vincular diretamente com ele, mas já se mostrou ali, o governo já se mostrou disposto a botar pressão de forma quase que independente, sem muito sentido, certo? A questão da suspensão das licenças ambientais da Vale vieram do nada. Até ontem estava liberada e, de repente, do nada, magicamente, nesse momento, eles resolvem suspender licença. Então, assim, um negócio que claramente ali está apertando cada vez mais para a Vale. Disseram que iam desistir, tempos atrás desistiram lhufas nenhuma, certo? Aí disseram que Lula nunca comentou isso e aí está o exemplo. Então, aquilo ali deve continuar revogando a reoneração dos 17 setores, o que foi algo que a gente comentou aqui inúmeras vezes, certo? Que existe a diferença entre a vontade e a capacidade de viabilizar politicamente. Então, a gente tem ali oficialmente agora removida da medida provisória aquela tentativa de reoneração dos 17 setores. Aquilo ali vai correr no parlamento através de projetos de lei, que, olha, de acordo com o que já foi vetado, já foi queimado duas vezes pelo Congresso. Não vejo aquilo ali passando e sendo reonerados os setores. Como comentado aqui, justamente, a gente tem ali a diferença entre vontade e viabilidade política. O Grupo Matheus vendendo cinco lojas para um fundo de investimento imobiliário, está a 234 milhões, no modelo ali, sale list back, eu vendo já com contrato de aluguel para não ter qualquer alteração na minha operação. Algo que a gente tem visto acontecer consistentemente para levantar capital e tirar o peso imobilizado ali da operação. Encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caindo mais do que esperado. Nada que pontualmente seja muito agressivo, mas algo que a gente tem que olhar porque é aquilo que eu comento. A gente tem a continuidade de sinais distintos na economia americana. Então, é importante citar aqui, para justamente a hora que a gente vê um sinal ou outro mais agressivo de emprego e vai um sinal ou outro mais negativo, a gente vê justamente aquele balance, aquele equilíbrio entre coisas acontecendo mais positivamente para a economia, menos positivamente, mas mantendo aquele direcionamento de possível soft landing que eu venho comentando há bastante tempo. O CMN, o Conselho Monetário Nacional, sem reunião em fevereiro por falta de pauta, o que justamente mostra o afastamento definitivo ainda, de tentativa de alteração da meta de inflação. Algo que ano passado estava bem em voga ali, de, se não me engano, o Lula também falou aqui, acho que a meta da inflação é dona do país. Estou brincando aqui, mas é porque o argumento é sempre tão o mesmo que fica complicado ali. O Tanuri, investidor conhecido, que gosta de assumir controle de operações, se não me engano está envolvido na Light, na Oi também, está colocando a filha para comandar interinamente a antiga Liara, a Aliança hoje em dia, a operação de laboratórios, que dá uma ideia de como ele opera. Certo para mim? Isso aqui é um bom indicativo de como é que funciona ali para ele o direcionamento de o que é melhor para a operação ou não é melhor para a operação. O CAD aprovando a possível fusão entre Sequoia e a MOV3, a MOV lá, a operação, não é a movida nem nada, é MOV o nome da operação e não tem capital aberto nem nada. A JGSF anunciando troca de CEO e a Americanas cancelando a emissão de rating corporativo pela S&P, o que significa dizer que eles não têm mais o cadastro ali com AAA e blá blá blá, estava no D de default, porque está em recuperação judicial, mas eles não têm mais a emissão do rating dizendo qual é a qualidade da dívida emitida pela Americanas. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Odontopreve, Serena, Zemp, BR Partners, Açaí e Minerva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tira dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em Short Reel. E por aí vai. Valeu, galera. Beijão.